E aí, Rulice, o bichão aí, o 51, é doido, esse cara é doido. Eita, pô. Acaba doido da mulher, já. Meu patrão, meu patrão, você quer matar o povo aí, minha joia? Pelo amor de Deus, rapaz, ele matando o rapaz aí, o colega do Mercedão, você tá doido, é? Eu me sigo no carro. Eu não vou ver se eu não tá rindo, que não dá pra vir pra passar, rapaz. Se eu não desço, eu te parto de frente comigo. E foi porque eu segurei aqui, viu, Tubarão? Ele tava passando eu aqui, o scan, se eu não segura, ele tinha arrebentado você, viu? E arrancava frente do meu carro. Será que é doido um carro desse? Sem noção, meu amigo. Pera aí, rapaz. Agora aí eu contorei.